Esse foi o dia que fomos convidada pela própria Luísa Sonza para a inauguração do restaurante dela. Serei a vida de tantas formas que nem sei. Já começamos pegando um drinquinho e rapidinho os bonitos chegaram. Dona Jade comeria, não podia faltar. Aí começou a encheção de bucho. Era tanto finger food que eu perdi a conta. Que comida boa, pelo amor de Deus. A chefe Carmen arrasa demais. O altar serve cozinha ancestral e tá chegando em São Paulo diretamente de Recife. Por favor, provem o acarajé. No meio do rolê encontramos essa maravilhosa e do nada começou um show de Mariene de Castro. O altar cozinha é um restaurante da Luísa Sonza, Carmen Virgínia e Fátima Pissara. Três mulheres incríveis. Com certeza vai ser um sucesso enorme. E a gente já tá doida pra voltar pra gravar o review completo. Se eu fosse vocês, eu iria conhecer também.